Agradeço, deputado. Último orador inscrito, deputado Alberto Fraga. Um minuto. Senhor presidente, só para comunicar à casa, porque eu não tenho no meu histórico aqui agressões a colegas. Mas depois do que eu vi ontem aqui nesta casa, eu quero comunicar que eu estou atrás de imagens. Mas, se tiver imagem dos deputados do PT quebrando as urnas eletrônicas que foram colocadas ontem, eu vou representar contra esses deputados. Porque pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Eu não posso mais, não vou aceitar mais esse tipo de acusação. Esse tipo de coisa que é golpe, golpe é o que eles tentaram fazer ontem, sem permitir que os deputados votassem de forma democrática. Oportunamente, eu vou voltar também à tribuna para falar dos meus processos no STF. Agora, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E logo o PT vim falar de corrupção. Faça-me um favor. Então, que conste nos anais da casa e na voz do Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria também que fosse registrado na voz do Brasil o pronunciamento do nome do deputado Edemol.